Olha aí pessoal, hoje eu fiz um vídeo aí, respondendo a uma crítica de uma pessoa aí que pediu para eu lavar o caminhão E eu fiz o vídeo de manhã pessoal, antes do almoço estava estiado, estava estiado e tudo seco levantando a poeira Agora depois do almoço, hoje, mesmo dia, mesmo dia, é dia 11, mesmo dia Eu vou colocar a data certinha aqui na tela do vídeo, eu vou colocar a data de hoje certinha aqui Tudo hoje esses vídeos que eu fiz, na parte da tarde, choveu aí Aí aquela terra seca que eu estava mostrando lá, a terra seca lá, agora lá já virou lama Estou aqui com o caminhão carregado, olha, o caminhão está carregado de saco de mil quilos Que é para transformar em sacaria para exportação, para carregar esses carrinhos aí Está tudo aqui esperando, mais de 50, que nem vocês viram no vídeo anterior Mais de 50 caminhões no parte da usina aí, esperando exportação Então, choveu agora, aí vai demorar um pouquinho porque a gente evita de estar andando com açúcar Mesmo coberto com a lona, para não pegar umidade, o açúcar não ficar úmido Mas as pessoas acham fácil demais criticar a vida dos outros Falar do que não entende, do que não sabe Como uma amiga do canal aí, eu agradeço a ela, né, pela atenção e o carinho Ela falou, são pessoas mal-humoradas Pessoas que se levantam e não tem o temor de Deus na vida E não agradece a Deus por ter acordado E Deus ter dado a ele mais uma oportunidade de ele ser uma pessoa boa Uma pessoa que não viva criticando as pessoas pelo que não sabe e que não entende Quando a gente dá uma crítica construtiva, uma crítica para alguém ajudar, né Tudo bem, mas quando a gente critica da forma diminutiva, né No diminutivo, menosprezando O caminhão está aqui, ó Está suja Tá suja Olha o chassi, acho que ele viu o chassi do caminhão, isso aqui, ó Isso aqui não tem nada a ver não O que importa é o açúcar aqui limpo O que importa é o açúcar aqui, ó Mas está chovendo aí, ó Está chovendo Isso aqui é um caminhão Não é um carro de passeio nem um avião, não A gente anda na terra, sujeito a sujar, né Mas isso aqui tem dia E hora pra... Olha agora, choveu A pessoa que critica, ele não imagina a frota de caminhão que uma fábrica dessa tem Uma fábrica que tem mais de 3 mil funcionários Mais de 3 mil funcionários só nela Então, produzindo na fábrica Caminhão carregando tudo Cana, carregando todo tipo de produto Ele não imagina A quantidade de caminhão agora que vai ao mesmo tempo Passar por dentro de lama, passar suja e sujar ao mesmo tempo Aí na mente dele tem que ir esses caminhões tudinho de uma vez só Pro Lava Jato, pra lavar todo mundo e parar a fábrica Parar e lavar Aí no outro dia se chover de novo Tem que parar tudinho de novo E lá no Lava Jato tudo de uma vez só O Lava Jato tem que estar preparado pra receber mais de 100 caminhões Uma frota de mais de 100 caminhões Pra lavar, pra atender Eu não vou levantar o tom contra essa pessoa Porque são pessoas que realmente não tem noção do que falam Do crítico Mas são pessoas que não tem noção do que falam Na vida dos outros Olha ali, se você olhar direitinho aqui Em cima do laço do caminhão Chega a estar fumaçando De quente Quase ainda agora estava o sol pelando aqui Só pelando A quentura maior do mundo aqui do Pernambuco Chega a estar fumaçando o laço do caminhão E de repente deu essa chuvada De repente Tá vendo? Os povos ficam tudo esperando aí pra carregar a exportação Pra ganhar seu fretezinho Tá vendo? A lona ali Tudo esperando a lona pra cobrir os carros Aí Mas só que tem alguém Que não produz Que não gera nada de imposto Não paga imposto Não produz no país E fica criticando as pessoas que trabalham Você acha que é fácil Você tá Alinhado Hoje Amanheceu estiado Tudo certinho Você tá alinhado pra aquilo ali Pra produzir tanto De repente Dá uma chuvada Aquilo ali vai atrasar A chuva é benção É É bom por um lado Mas pelo outro já atrapalhou Já vai segurar aqui Aí trabalha com açúcar Açúcar é úmido Qualquer coisinha Pega umidade Então tem que ter cuidado Mas tem alguém Do outro lado Que não sabe de nada Não conhece nada E toma Criticar a vida dos outros A gente faz um vídeo Com o maior trabalho Com o maior carinho Pra Ajudar outras pessoas Como dirigir um caminhão Como Como Trabalhar com o caminhão Aí vem um cara E olha O caminhão Com o chassi Sujo Tipo isso aqui Olha isso aqui Tá sujo Às vezes Come Suja o prato E coloca lá na pia Pra mulher ir lá lavar Porque acha que é empregada dele Ele não tem coragem De ir lá na pia E lavar o prato dele Ele não tem coragem De forrar a cama Ele não tem coragem De Várias coisas Mas critica a vida dos outros Mas é assim mesmo Os vídeos que eu faço É pras pessoas que gostam Do meu canal Gostam do meu conteúdo Pessoas que são inteligentes Entendem Sabe como é a vida E que não é fácil pra ninguém Então eu agradeço a atenção De todos vocês Você que não é inscrito No canal Se inscreva Você que gostar desse conteúdo Sempre estarei trazendo vídeo Conteúdo novo pro canal Agradeço a atenção De todos vocês Fiquem todos com Deus Sim pessoal Lembrando que hoje É 12 de março O vídeo que eu postei Também foi Hoje de manhã Respondendo a pergunta É 12 de março De 2024 Lembrando Eu falei Acho que 11 Mas 11 foi ontem Hoje é 12 12 de março Que questão de Mostrar um pouquinho O vídeo aqui no final Estaquinho de vídeo aqui no final Já a pessoa De manhã Estava só quente De rachar Já agora A parte da tarde Já é quase 2 horas Está aí A maior chuva Está vendo 12 de março De 2024 Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau